E a cerimônia despedida, né? Chefe Estado congratula no encoraja a atleta siranê, também representa o povo no nação timor-leste, onde participa em evento internacional refere. A atleta siranê se desloca para a capital Tóquio, nação Japão, onde participa em jogo internacional refere. Há muito com o atleta, com a modalidade oi oi em, o se nação atos ruanen. Jogo Olímpico Internacional, né? Se realiza durante fulang-idá, ha-hu-hu-si-loron-ru-re-sintolo, fulang-zullu, no se remata e ha-loron-walu-fulang-agosto-tina, né? O Presidente da República encoraja a atleta siranê, a atleta siranê e a atleta siranê, que se competem com a atembrane, não realmente a força, a vontade, a determinação, a persistência. E também temos participação em jogos olímpicos em Tóquio, fora orgulho, na hora da volta, vai ter a nação. O Presidente da República encoraja a atleta, vai ter a nação, que aqui dá, né? Se temos competição em nível internacional. Quando é a atleta siranê, a medaia Roma, se for a honra de lutar, vai ter a raiva, vai ter a raiva. O presidente da República encoraja a atleta siranê, que se competem com a atleta siranê, o presidente da República encoraja a atleta siranê, que se alcança a atleta siranê, Mas que daudão, nação no povo timor-leste, enfrenta a pandemia do coronavírus. Mas bem, atleta na entolo se representa o povo no nação timor-leste, onde participa em jogo olímpico. Governante tem esperança que ataca que timor-leste se reta a vitória, mas que é só a situação difícil hoje em dia. Eu tenho a delegação e a atleta na entolo, e a modalidade é rua, atletismo, representa o atleta felizberto, o atleta é 1.500 metros, e a modalidade de natação representa o atleta emela, no atleta Z de Deus. Na BC Banani, 50 metros, o freestyle, não é que a categoria é feita no mar. E tem a decisão de participar em jogo olímpico, nessa obrigação ainda, o Estado-membro do Comitê Olímpico Internacional. A atleta Imelda Siménez Belo declara, durante nem cirajas ouro dificuldades, mas promete esse esforço para ele reta a vitória e a jogo olímpico que tem a reunião na rua no Loura Singida. Por todas as condições da BGI, a repas pela minha chanda tem когда-lhe de BGI. O desafio fortale é o cIDE. Mas o dia a resolver, nós o espírito também o cCoD não acompanha para ele não se mencionar, que a gente pode preparar a vitória dos jogos olímpicos. Mas como fisicamenteénticos, que a gente Reallyijnístka performão para ele não se comportaria à Beer Olímpics. O desafio fortale é a estrutura que fazPower. A gente mantém sw congratulations em sleση, em piscina, a gente mantém atletas realizando, ainda não secham muito se quer porque aqui na k Verdade Is response. Total orçamento de apoio à participação do Jogo Olímpico Internacional é que o dolar americano se tornou em 0.0. Depois de fazer isso, não está ali em viajar com atletas iranianos e também não está em viajar com o comercial. Gasparinha de Souza, Jacinto Fulca, GMN.